Fala moçada, tranquilo? Hoje eu estou aqui no sítio Estíba do Geraldo Aqui do município da minha cidade, onde eu moro Mais um evento sendo realizado aqui pela Prefeitura Municipal de Lucena Prefeitura na qual Eu presto serviço O material está aqui hoje Hoje eu vejo o som todo Eu decidi ligar hoje Três monitores, esses dois passivos E tem aquele lativo Que ainda vou instalar ele Vou ficar por aqui, a cifra de reserva Para o tecladista mais tarde, não sei qual a banda que vai vir Se vai ter banda, é voz e teclado Enfim, pessoal, cá Lado L, lado R A praça aqui é bem ampla Né? Um bocado de criança aqui brincando Tranquilo Aqui é a UPA Pessoal Como sempre, correria demais Demais, demais, demais Chuva, que Deus manda E eu fico até meio assim Até para pastar vídeo Acredita Porque eu gosto de fazer detalhes E eu não estou conseguindo fazer isso É... Botei quatro parledes Consegui um varão aqui, ó E botei quatro parledes E uma ribalta ali na frente Pessoal, é o seguinte Eu estou com um problemazinho Eu estou com um vídeo ainda do São João São João não, perdão Mais ou menos, quase 15 dias já Só que toda vez que eu coloco no programa E vou editar Os vídeos ficam sem cor Então, pessoal Se você ver esse vídeo sem cor Você já fica ciente Do que está acontecendo Eu formatei até minha máquina Sendo que poderia ser a máquina Mas não é Infelizmente, não é o computador Eu não sei se é vírus Não sei Mas eu vou estar virando aqui a câmera Para mostrar mais detalhes a vocês Aqui, pessoal Estou aqui bem atrás Os monitores JBL É um 1500 passivo Sendo alimentado Por esse marco de áudio Canal A Os amplificadores aqui Vocês já conhecem A energia aqui Como é que está hoje 210 volts Frequência 59 hertz Não é isso E não tem nada nem ligado Vamos ver se Segura Ali, pessoal A energia não está ligada ali Vamos mostrar aqui De frente a vocês Como é que está Com a câmera principal Aí, irmão Com a câmera principal Para vocês verem aqui Vamos embora, pessoal Vamos embora Porque o Machado tem mais Agora não posso me arrepender O meu corpo chora Por isso que não tem Mas vou fazer tudo Para que esqueça Eu já paguei O seu número Da minha gera É te excluir Do meu preço Por mim Tentar esquecer Mas ser mais É difícil Mas você quer É que me É juiz E se pode Você me humilhou E agora quer voltar Você fazia tudo Para me ver Se eu não morar E Deus do amor Não vem E o centro Que se arrepender Nem se pode Cada um Que comigo Se tornar Enfim A minha gera É roubar O meu 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 Quem deixou bate palmas, três amigos do povo ao vivo? Eu queria aproveitar que a gente entrou.